Então, show de bola. Bom, primeiramente, boa noite. Então, como o Paulo já comentou aí, a gente vai falar sobre o lado sombrio das bibliotecas, tá? É um assunto aí que eu venho estudando há um tempo. Enfim, mas vou falando mais adiante, beleza? Então, legal. Bom, primeiro de tudo, vamos definir o que a gente entende por biblioteca e componente, tá? Então, eu vou pegar aqui uma definição de uma pesquisa que é exatamente sobre vulnerabilidades em bibliotecas, tá? Inclusive, vai estar ali nas referências no final do slide, então fiquem tranquilos, tá? Mas, basicamente, diz que uma dependência de software refere-se a código externo ou bibliotecas que um projeto de software requer para funcionar corretamente. Mais comumente, as dependências são reconhecidas como bibliotecas de terceiros, frameworks ou outros componentes de software que fornecem funcionalidade essencial sem ter que escrevê-lo do zero. Então, beleza. De uma certa forma, eu não sei isso aqui, quem é desenvolvedor ou não, tá? Mas, normalmente, ah, sei lá, você começa a desenvolver uma aplicação e você, cara, quer exportar para CSV. E muitas vezes, em vez de você escrever aquele código, você vai buscar na internet, né? Seja na linguagem que você está desenvolvendo. Então, seja .NET, seja Java, seja Ruby. Ah, porque isso facilita a sua vida, tá? Então, isso é uma biblioteca. Basicamente, você acopla o código que alguém escreveu dentro do seu código, tá? E, normalmente, é só uma DLL ou coisa do tipo, né? Então, beleza. Dito isso, esse é o conceito, né? E muitas, cada vez mais, vem crescendo o uso de bibliotecas, tá? Existem alguns estudos que dizem que mais de 70%, 70% ou mais dos códigos desenvolvidos por aí são de bibliotecas, tá? Então, quando você faz um sistema, você pensa em qualquer sistema grande que exista, que, sei lá, a sua empresa, por exemplo, desenvolve, 70% é biblioteca de terceiro, né? E esse terceiro, você pode entender como a biblioteca paga, como a biblioteca open source, tá? E aqui, eu quero só já deixar claro que ser open source não é um problema, tá? Então, tipo, mas eu vou falar bastante sobre o código open source, beleza? Então, vamos pro próximo aqui. E aí, pra gente dar uma contextualizada sobre o cenário atual, tá? Tem uma pesquisa da Reverse Labs e ela diz que aumentou cerca de 1.300% nos últimos anos incidentes de segurança em bibliotecas, tá? Uma outra fonte aqui, algumas ferramentas populares, essas três aqui, CircleCI e MoveIT, elas foram atacadas exatamente por uma brecha de segurança em biblioteca, ok? E, recentemente, o time de pesquisa da Checkmart descobriu um ataque no qual afetava 170 mil usuários. O que consistia esse ataque, tá? Isso também vai estar ali nas referências, beleza? Mas o que acontece? Um atacante utilizou um servidor fake pra hospedar a biblioteca dele, né? Ele conseguiu injetar essa URL fake dentro de um componente Python muito famoso. Então, assim, ele conseguiu inserir a biblioteca dele dentro de uma biblioteca Python e isso afetou 170 mil usuários, tá? Então, pra vocês verem de como isso vem sendo muito explorado pelos atacantes, tá? Aqui, pra gente continuar, esse aqui, eu acredito que a comunidade de software livre deva lembrar, né? Ele é bem recente, né? Que é um... Dentro de uma biblioteca, XD Libsama, foi inserido um código malicioso que, dentre outras consequências, foi em cima do SSH, né? Abria-se uma porta no SSH e, se eu não me engano, podia bypassar a criptografia, enfim. Então, e aqui um fato interessante desse ataque é a paciência do atacante, tá? Se você pegar o primeiro... Ele abriu um repositório no GitHub em 2021. O primeiro, o primeiro commit dele no repositório, né, dessa Libs, foi em 22, tá? E ele concretizou o ataque em 24. Então, ele teve uma paciência aí de dois anos pra concretizar o plano dele, tá? Qual é a parte... Aqui não tá todos os detalhes, tá? Se vocês forem na referência, também vai ter um que tá muito mais passo a passo. E, por exemplo, depois que ele fez dois, três commits, ele começou a pressionar o mantenedor. Ele não era o mantenedor do projeto, tá? Então, ele começou a pressionar o mantenedor, que o mantenedor estava demorando pra aprovar os pull requests dele e tal, até uma hora que ele conseguiu a permissão de fazer os pull requests diretamente, tá? E aí, uma vez que ele conseguiu fazer os pull requests diretamente, ele já não precisava que ninguém visse os códigos que ele estava fazendo, fazendo os commits, pull requests e tal. Até que ele chegou no ataque final, que ele conseguiu inserir... Ele conseguiu que se abrisse uma porta no SSH. Se eu não me engano, o Kali Linux e mais algumas outras distribuições tiveram, foram impactadas. O Debian, se eu não me engano, não foi impactado, tá? Mas isso também não foi... não demorou tanto pra ser descoberto. Já foram... tipo, aí foi só aplicar o patch de correção. Então, mas olha o tamanho do problema, né? Dentro de uma porta SSH. E um caso anterior que também fez muito barulho, que foi do Log4J. Pra quem não sabe, o Log4J, ele é muito popular por ele ser uma biblioteca de log. Então, quem desenvolve em Java, utiliza o Log4J pra salvar logs da aplicação, certo? O Log4J, ele... como que funciona... Depois eu vou explicar um pouco mais de detalhes do ataque, mas o grande problema tava em relação ao JNDI, tá? Pra quem não sabe, eu também não sabia, tá? Não sou desenvolvedor Java, mas quando eu fui atrás, viu o que acontece? O JNDI, ele basicamente consegue... Ele permite que, por exemplo, se você tem uma classe Java, você pode colocar no servidor XPTO e sua aplicação tá num outro servidor. Ele consegue executar de uma forma remota, vamos dizer assim, o código de um ponto class, tá? E aí, depois aqui eu vou mostrar exatamente como foi o ataque. Qual é uma parte que eu gostaria de frisar aqui, tá? Esse código vulnerável, ele tava presente desde 2013, tá? Em 2013 foi feita a implementação de aceitar JNDI no Log4J e foi descoberto em 2021, tá? Se durante esse período foi explorado, não se tem informação, ok? Mas a falha mesmo, a vulnerabilidade, ela foi oficializada em 2021. E aqui eu só quero fazer um parênteses que quando você fala de AppSec, de segurança de aplicações, muita gente vai falar, pô, põe um SASH, põe um DASH, põe um SCA que resolve. E aqui tá o caso, tá? Desde 2013 tinha uma vulnerabilidade e não foi nenhuma dessas ferramentas que descobriu essa vulnerabilidade, e sim uma pessoa, né? Então, um ser humano foi lá e descobriu, tá? E uma das aplicações que foram impactadas foi o Minecraft, que tem mais ou menos aí, mais ou menos não, mais de 100 milhões de usuários. Então, pra você ver o tamanho do problema que uma simples biblioteca de log poderia ter causado, tá? Então, show! Seguindo aqui... Ah, legal! Então, agora a gente vai explorar um pouco mais sobre a Log4J, tá? Então, qual que é a ideia do ataque, tá? Pra explorar a Log4J, eu preciso de algumas coisas. Primeiro de tudo, eu preciso da aplicação vulnerável, tá? Aqui eu tenho uma POC, então a gente vai ter uma aplicação vulnerável, tá? Eu já vou mostrar. Só deixa eu pegar aqui... Então, beleza. Então, o que acontece? Eu, atacante, vou inserir esse código aqui, tá? Numa entrada de dados. Pode ser no login, pode ser na senha. Ou o ataque inicial, se eu não me engano, foi colocado aí em cima do User Agent, ok? Por quê? São informações que normalmente são logadas, né? Então, hoje, quando você faz uma aplicação, normalmente, se você loga o User Agent pra você ter informação de quem tá acessando o seu sistema, qual o browser, enfim, né? Você também, normalmente, loga login e senha quando tá errado, né? Então, se uma sua aplicação foi lá, o cara tentou logar e o login e senha tá errado, normalmente você loga essa informação. Não que você vá logar o usuário e a senha, tá? Mas você vai logar essa informação. E, normalmente, você loga o usuário que tá errando, né? A senha não deveria ser convencional, ok? Então, uma vez que logou, tá? Então, imagina, eu inseri esse código aqui dentro de uma aplicação vulnerável. Essa minha aplicação vulnerável, ela precisa de um servidor LDAP, tá? Então, eu vou mandar, até que o meu servidor LDAP é esse cara aqui e essa aqui é a porta do meu servidor LDAP, tá? Então, uma vez que eu tenho esse código, ele vai acessar o meu servidor LDAP, que aqui no nosso evento vai estar numa porta local, tá? Porque é um ambiente controlado, mas o certo seria estar numa porta externa. Uma vez que o servidor, que a aplicação chama o servidor LDAP, ele vai lá e chama o exploit, tá? Esse exploit, então, ele é carregado pelo servidor LDAP, que vai ser carregado pela aplicação e, no último passo, ele vai abrir uma porta e se conectar no netcat da vida, tá? Só pra eu pegar aqui o exploit pra vocês verem. Ai, calma aí que eu fiz arte. Então, beleza, ó, aqui se você pegar, o exploit nada mais é do que uma aplicação Java, né, um .class, onde ele abre, onde ele vai se conectar no 2, no 172.12.02, tá? Isso aqui eu fixei. Ele vai abrir a porta 9001 e ele vai ficar executando o comando shell na máquina que eu consigo se conectar, tá? Então, esse aqui é o meu exploit, beleza? Beleza? Então, show! Vamos ver isso aqui na prática agora. Então, beleza, ó, aqui eu tenho duas aplicações, tá? Rodando no Docker, então, a aplicação vulnerável. Eu tenho também a minha máquina, que seria a minha máquina de atacante, tá? Nela eu abri um netcat na porta 9001. Eu também subi um servidor LDAP e aqui também... Ah, que, aliás, desculpa, aqui eu subi basicamente um servidor... Ai, desculpa, eu vi aqui que não dá pra ler. Ah, é que eu não sei mexer nesse computador pra aumentar, tá? Deixa eu só ver se eu consigo... Ah, boa. Agora tá dando pra enxergar? Agora tá ok? Ok. O pessoal comentou que tá pequeno... Acho que tá legal. Ah, beleza, então. Então, deixa eu somente aqui. Então, beleza. Então, ó, basicamente, como eu falei, eu tenho um netcat, tá? Na porta 9001. Então, esse aqui é meu computador, onde o exploit vai se comunicar nele, tá? Então, esse aqui é a minha máquina, onde eu quero, daqui, começar a dar comandos. Eu também abri... Usei... Precisava de uma porta 8080, um HTTP da vida, então eu utilizei o Python, tá? Um servidor Python, na porta 8000. E, por final, eu executei aqui um servidor LDAP também fake, tá? Isso aqui não é um servidor LDAP de verdade. Isso aqui foi feito em Java, também pra essa POC. Essa POC não é minha, tá? Então, também lá nas referências vai estar quem foi o criador da POC, eu só tô executando ela, beleza? Mas, enfim, mas ela é bem interessante. Então, show de bola. Então, aqui eu tenho o meu netcat, aqui eu tenho o meu servidor, o meu Python, né? Que tá, tipo, na porta 8000. E aqui eu tenho o servidor LDAP, beleza? Então, agora deixa eu só pegar um browser aqui pra eu fazer a injeção do ataque. O ataque, basicamente, eu vou passar o servidor... Não é esse... Deixa eu só pegar aqui o comando sortinho. Só um segundo. Aqui, tô passando o servidor no qual eu quero me conectar, tá? Onde está o meu servidor LDAP. Tô passando aqui a porta. Aqui eu posso passar qualquer coisa, beleza? Não é importante porque eu fiz a configuração lá no LDAP pra mandar pra onde eu quero, tá? E aqui eu vou mandar qualquer coisa, porque eu quero errar a senha, beleza? Então, show, mandei. Aqui, ó, eu já sei que deu certo porque ele tá segurando o sistema, tá? Ele nem deu erro. Então, se a gente for agora na aplicação... Bom, começando. Primeiro, bateu aqui, ó, no meu servidor LDAP. Então, pode ver que, ó, ele... Ele tá redirecionando a minha chamada pro exploit.class, beleza? Na porta 8000. Que é o meu HTTP. É só pra eu poder fazer o download. Então, e por final, quando a... Quem tá executando esse exploit é a minha aplicação que tá numa máquina 3, tá? Então, ela tá num servidor à parte, como se fosse uma aplicação de verdade. E por último, ela, essa aplicação 3, ó, se conectou aqui no MyNetCat, que é o 2. Então, se eu dar um comando aqui, ls, eu tô lá no servidor. Eu tô, na verdade, na onde tá hospedada aquela aplicação. E aqui eu posso fazer o que eu quiser, tá? Então, a criticidade dessa vulnerabilidade do Locked for Jail é exatamente por causa disso. Ele te dá um shell reverso na máquina. Ou seja, através de uma vulnerabilidade de biblioteca, eu conseguiria ter acesso ao seu servidor. E aqui o céu é o limite, tá? Ah, que beleza. Eu caí como root, né? E aí a gente já, no final, eu vou falar sobre boas práticas disso. Mas eu poderia ter caído com o usuário normal. Mas mesmo assim, aí vai na criatividade do atacante, né? Vai que ele consegue escalar pra root, vai que tá com, sei lá, um kernel vulnerável, que é possível. Enfim, o cara tá dentro. E uma vez dentro, ele conseguiu, eu acho que o mais difícil, né? Que é estar dentro do servidor. E aqui ele pode escalar a lateral, enfim, aí vai ser a criatividade do atacante. Beleza? Então, esse é o ataque do Locked for Jail e o tamanho da criticidade dele, que é eu conseguir um shell reverso numa máquina, num servidor, tá? Aqui, só deixa eu parar. Aqui tá pequeno, não vai ter problema, tá pequeno. Deixa eu ver. Só deixa eu parar que eu não vou mais precisar dessas máquinas aqui. Então, deixa eu parar meus dockers. Ok, essa aqui eu vou parar. E eu também vou parar essa. E assim que elas pararem, eu vou ligar essa daqui. Mas isso eu posso fazer aqui em background, pra não atrapalhar a apresentação. Beleza? Então, show de bola. Esse é o ataque Locked for Jail e o grande motivo de ele ter feito tanto barulho foi o problema. Primeiro que ele é muito utilizado, né? Então, imagina, é utilizado por milhares de aplicações. E depois que ele te dava um shell reverso numa máquina no servidor, tá? Então, isso é um problemaço. Beleza? Show! Até agora eu só tô falando dos problemas, né? Então... Eu acho que não entrou... Ah, não, entrou só um segundo. Beleza. Então, beleza. E existe solução pra esse problema, né? No caso, o problema das bibliotecas, ok? De utilizar biblioteca. Claro que existe, né? Porque hoje em dia, como eu disse, todos os sistemas utilizam bibliotecas. Ok? Beleza. Então, assim, ó... A primeira parte, o que você precisa é inventariar as suas bibliotecas que você utiliza. Ok? Pô, legal inventariar, eu posso ir ali no meu sistema e pegar, pô, essa minha aplicação, utiliza essa biblioteca, vou, tipo, colocar ela num LibreOffice da vida. Tá, mas imagina se eu criar um inventário de uma forma, você de outra, outro drive de outra. Não que seja um problema. Mas, criaram-se padrões, tá? O primeiro padrão é esse SPDX. Ele é um padrão de inventário de bibliotecas de sistema, tá? Só que depois inventaram a WASP, que é uma organização sem fins lucrativos. Eu não sei quem conhece a WASP, mas ela é uma organização sem fins lucrativos focada em segurança de aplicações, tá? Ela também criou o Ciclone DX, que é um padrão um pouco mais moderno. Ele é mais recente, eles dizem que eles comportam muito mais coisas e tal, mas é simplesmente um padrão, tá? Então, e existem várias ferramentas pra você gerar o seu inventário em Ciclone DX, tá? Que é o arquivo S-BOM que a gente chama. E, beleza, então a primeira parte é você inventariar. Pô, por que que é importante inventariar? Pensa no caso da Log4J, né? Se você, pelo menos, saber o tamanho do buraco que você tá inserido, o que eu quero dizer é o tamanho do buraco. Pô, hoje em dia, as grandes organizações têm... Isso todo mundo trabalha com microserviço, né? Todo mundo, eu tô exagerando, mas boa parte das empresas trabalham com microserviço. Então, você tá falando de 100, 200, 300 aplicações. Um problema do Log4J, imagina você ter que atualizar a biblioteca em 300, 400 aplicações. Beleza, se você sabe, você já sabe o tamanho do seu esforço, você consegue medir isso. E você poderia colocar paliativos ali, né? Por exemplo, esse ataque que eu mostrei, ele é super tranquilo, entre aspas, de ser bloqueado por um WAF, tá? Então, você poderia tomar decisão do tipo, ó, primeiro eu vou configurar uma regra ali no meu WAF da vida, pra depois as minhas aplicações atualizarem, né? Ah, não, sei lá, eu tenho só duas, três aplicações, eu já vou atualizar o sistema. Então, o inventariar é importante pra você conhecer o seu parque, tá? Uma outra informação aqui é que, por exemplo, normalmente as bibliotecas precisam de outras bibliotecas, que precisam de outras bibliotecas, essa cadeia, vocês vão ver que ela é bem grande, né? Fazer isso na mão é um tanto quanto complicado, tá? Por isso que é interessante, eu acabei de falar que ferramentas não resolvem o problema de AppSec, né? Falando ali da vulnerabilidade Log4j, que foi descoberta em 2013 e tal, que foi, tá desde 2013 no código. Mas esse é um caso onde ferramenta ajuda muito, tá? Porque imagina você ter que rastrear a biblioteca da biblioteca da biblioteca da biblioteca dentro das suas aplicações, tá? Então, existem ferramentas que fazem isso, tá? O apoc que eu também vou mostrar, dessas, eu não vou mostrar gerando o arquivo sbon, tá? Mas todas, por exemplo, se você for no maven, colocar como gerar sbon maven, né? Utilizando o MVM, cara, aparece e foi como eu gerei. .NET Core, Node.js, a maioria tem ferramentas para isso, tá? Para gerar esse arquivo sbon para o projeto. O ponto importante aí, existem também ferramentas que geram mais de uma estrutura, tá? Porque é diferente como o Java guarda, como o maven guarda, como ele estrutura as bibliotecas, é diferente como o .NET, é diferente, mas existem ferramentas que fazem tudo de uma vez, tá? Isso é importante você ter na sua esteira. Então, imagina a sua esteira de desenvolvimento ali, quando passar por tal fase, você executa essa ferramenta, ela gera esse arquivo sbon e, cara, você faz o que você quiser, entre elas, porque esse arquivo sbon, tá? Você pode salvar num bucket da vida, você pode importar numa ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a dependency track, também uma ferramenta open source devolvida pela WASP, tá? Então, aí você toma a decisão que você quiser, mas o importante é você saber, você tem um inventário, tá? Uma outra coisa importante, que eu até ia deixar para o final, mas eu acabei colocando já, que é executar, passar SCA nas suas bibliotecas. O SCA nada mais é do que, ele é um cara crachá, tá? Ele vai pegar a sua biblioteca, o nome da sua biblioteca, mais a versão dela, vai consultar num banco de dados de vulnerabilidade de biblioteca e vai dizer se aquela biblioteca que você está utilizando está vulnerável ou não, tá? E aí, sendo vulnerável, ele vai, inclusive, falar qual é a CVE e coisa do tipo. Então, essas duas coisas são importantes, tá? Tanto você inventariar, mas você também passar por uma análise de vulnerabilidade, ok? Que é o SCA que faz. No caso do Dependence Track, ele, além de ser um SCA, ele também exibe, deixa visual os arquivos S-BOM, tá? Então, ele consegue receber os arquivos S-BOM. Através do arquivo S-BOM, ele vai fazer o SCA, tá? Ele vai fazer a checagem de vulnerabilidade. Muitos softwares no mercado, eles são só SCA. Quando você tem uma ferramenta de SAST, que é a análise de código, né? Uma ferramenta que analisa o seu código procurando vulnerabilidade, normalmente eles também têm SCA, tá? Aí, varia de empresa para empresa, mas só para deixar claro que no caso do Dependence Track, ele pega o arquivo S-BOM e ele executa a ferramenta de S-A em cima do S-BOM, ok? Mas aí cada ferramenta de mercado vai ter sua estratégia. Mas nesse caso, como eu disse, a ferramenta ajuda muito, beleza? Legal! A mesma coisa, tá? Vou aqui mostrar para vocês na prática como que a gente armazena isso. Então, beleza, deixa eu aqui ver se as coisas estão funcionando. Beleza! Bom, esse aqui, tá? É o Dependence Track. Aqui eu importei cinco projetos, tá? E aqui é um ponto bem importante. São cinco projetos onde nada mais, esses cinco projetos nada mais fazia do que um simples Hello World, tá? Então, eu fiz um Hello World em cinco ferramentas, em cinco linguagens diferentes. Então, eu utilizei .NET Core, Golang, Java, Node.js e Python, beleza? Então, eu fiz um Hello World com essas cinco. Legal! E aí, eu passei, gerei o S-BOM dessas cinco aplicações e joguei aqui no Dependence Track e ele fez o SCA a um ponto, tá? Aqui vocês vão ver que já tem vulnerabilidade, mas essas aplicações são de janeiro. Eu gerei essas aplicações em janeiro de 2024, tá? Então, nada mais natural do que realmente ter vulnerabilidades nelas, ok? Se você gerar uma aplicação agora, possivelmente não vai ter vulnerabilidade. Não é comum, tá? A do Java, quando eu fiz um novo projeto em Java, ele já veio com uma vulnerabilidade, beleza? Então, beleza. Aqui eu vou abrir uma a uma para vocês verem quantas bibliotecas é utilizada para um simples Hello World nessas linguagens, tá? O Golang não utiliza biblioteca nenhuma, tá? Do jeito que eu criei o meu Hello World, ele não criou, ele não precisou de biblioteca nenhuma, tá? Então, eu nem vou abrir ele porque vai estar zerado aqui, tá? Aqui eu vou abrir na ordem de mais bibliotecas, ok? Então, beleza. Aqui é uma aplicação Python, um Hello World, uma aplicação Python utilizando Flask, tá? Ele utilizou sete bibliotecas, beleza? Então, essas aqui são as sete bibliotecas que ele utilizou. Aqui, por exemplo, essa ferramenta também, ela já fala que ele está desatualizado, tá? Então, por exemplo, a versão que eu utilizei na época foi a 3, ele já está na 3, ele já, a mais nova seria a 3.0.3, tá? Isso ele vai fazer para todas, beleza? Aqui ele diz que tem duas vulnerabilidades na de Python, beleza? Então, agora vamos para a de .NET. A de .NET também são sete, tá? Então, um simples Hello World em .NET, eu preciso de sete bibliotecas. Aqui é uma coisa que eu queria mostrar, que é a dependência da dependência, tá? Então, essa aqui é a cadeia em .NET para você criar. E aí, aqui são os pontos interessantes de se conversar, tá? Por exemplo, beleza? As bibliotecas que eu, Thiago, setei no meu projeto foram essas duas aqui, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela também. As que eu setei no meu projeto foram essas duas. Todas essas aqui são derivadas, são transitivas que a gente chama, tá? Então, a OpenAPI precisou dessa daqui. E a Asp.NET Core precisou dessas outras aqui, tá? E aí, aqui que vem uma curiosidade. Tá, e se a vulnerabilidade estiver nessa biblioteca aqui? O que eu faço, tá? Aí é o que são os poréns, tá? Algumas linguagens, por exemplo, o .NET é uma que eu sei que pode. Então, por exemplo, eu poderia sobrescrever esse cara. Então, eu poderia pegar uma OpenAPI e eu declarar ela diretamente, ele ia entender que é essa daqui, tá? Mas isso varia de linguagem para linguagem. Um outro ponto importante é, pô, beleza, essa aplicação, essa biblioteca, ela está vulnerável, beleza? É a informação que eu tenho porque foi a análise que o SCA fez. Mas ela realmente está vulnerável? Porque pode ser que a minha aplicação não está utilizando o código vulnerável, né? Mas e aí? Você vai abrir essa estrutura inteira para saber se você está vulnerável ou não? Então, é difícil, né? Aqui, beleza, são quatro camadas, né? Mas vocês vão ver que o buraco é muito mais embaixo. Então, beleza. Então, esse é um outro problema, tá? Porque numa situação normal, eu, que só declaro essa daqui, vou precisar que esse cara atualize esse e esse atualize esse, né? Então, eu, teoricamente, vou precisar que a cadeia inteira seja atualizada para que eu esteja, entre aspas, novamente seguro, tá? Não é tão simples assim, também não é tão difícil assim, mas só para vocês terem um parâmetro aí do porquê cada vez mais bibliotecas vêm chamando a atenção aí dos atacantes, tá? Então, beleza, agora vamos para a próxima, que é uma aplicação Java. Java já utiliza 35, tá? 35 bibliotecas. Eu utilizei aqui o Spring Boot. Então, aqui, ó, se eu for abrindo, vocês vão ver que é muita biblioteca que ele utiliza, tá? Ele chega até a quebrar a tela e eu não vou conseguir nem mostrar para vocês, beleza? Mas é só para exibir o quanto que, quantas bibliotecas são utilizadas para um simples Hello World em Java, ok? E por último aqui, vamos ver uma aplicação Node, que é disparada, a que mais tem bibliotecas, foram 62 bibliotecas, tá? Aqui eu utilizei o Express, tá? Para fazer um Hello World em Node. E aqui, meu, aí aqui é um monte. Tipo, ele vai quebrar minha tela logo, mas... Então, deixa eu ver se eu consigo uma que vá mais à frente. Não, todas vão parar aqui nessa cadeia, mas beleza. Mas assim, ó, esse é o grande problema, tá? Então, um simples Hello World hoje utiliza essas, sei lá, 64 bibliotecas, né? Imagina um sistema, então, entre aspas, de verdade, tá? De verdade que eu digo, não só um simples Hello World. Imagina, hoje em dia o sistema integra com redes, integra com mensageria, integra com outras aplicações, integra com N situações, né? Imagina quantas bibliotecas o seu sistema não utiliza e você nem sabe disso, né? Então, por exemplo, se você não tivesse utilizado, se eu não tivesse utilizado essa ferramenta, possivelmente eu nem saberia que a minha aplicação utiliza o set prototype, ok? É claro que, ah, se você for a fundo, você consegue, né? A maioria, por exemplo, eu vou falar de .NET, que é onde eu conheço mais, onde eu desenvolvo um pouco mais. Você tem um nugget lá que você consegue ver a biblioteca da biblioteca, mas não puta de um trabalho, né? Aqui, por isso que eu comentei que, nesse caso, a ferramenta ajuda muito, tá? Porque ele vai te dar essa visão, por exemplo, essa visão mesmo você não teria. Você teria que abrir uma e assim por diante, enfim, é um tanto quanto complicado, tá? Não é uma coisa tão trivial de se fazer sem ferramentas, ok? Então, nesse caso aqui, de bibliotecas, particularmente, a ferramenta vai utilizar muito. E um processo bem por cima, assim, tá? Quando sua aplicação passar numa esteira de desenvolvimento, você geraria o arquivo S-BOM e você, por exemplo, poderia importar esse arquivo S-BOM aqui na API do Dependence Track, tá? Então, todo o processo poderia ficar automatizado e aí, vamos supor, numa situação de incidente, né? Alguma coisa assim, que a minha aplicação agora aqui vai ficar bem lenta, você poderia pesquisar de alguma forma aqui. Então, por exemplo, tudo que tiver open, ele vai falar pra mim que existe e qual é o meu projeto que tem, tá? Então, eu não vou ter nenhuma com Log4J, tá? Log4J. Mas eu poderia vir aqui, colocar Log4J e você... Ah, só porque eu falei que nenhuma eu tenho, ele tem. Então, aqui eu sei quais são as minhas aplicações, né? Claro que aqui mostrou a mesma, né? Mas, num parque grande, você saberia, pô, tô vulnerável em, sei lá, sem aplicações, né? Qual que é o melhor plano a fazer? Vou usar o paliativo ou vou atualizar a biblioteca, né? Porque aí é um outro problema que é... Quando você tem bibliotecas de uma versão pra outra, então, sei lá, da versão 2.2.1 pra 2.2.2, Não é pra você ter problema na atualização, né? Mas, às vezes, quando você não tem esse controle, às vezes, às vezes, é bem comum, mas eu já peguei a aplicação que tava na versão, por exemplo, 10, a biblioteca, e a aplicação tava na versão 3, né? Da 3 pra 10, aí é um pulo grande e a aplicação, por exemplo, pode quebrar, né? Então, por isso que é importante essa governança de bibliotecas. Até pra você acompanhar, como vocês viram nos exemplos aqui, você consegue ter um controle disso, tá? E você poderia, por exemplo, controlar isso pela esteira. Ó, tem um monte de aplicação aqui que tá com biblioteca desatualizada, então a gente tem que fazer um trabalho de atualizar. Existem ferramentas também que já atualizam de forma automática, tá? Então, ele vê que tá, ele já faz teste, ele faz roubada, que, enfim, hoje em dia tem bastante, depende de quanto você quer pagar, né? Tudo tem o preço do mercado, mas já existem bastante coisa que agiliza bastante essa vida de biblioteca, tá? Mas longe de ser um problema resolvido, tá? Muito pelo contrário, tá? Como vocês viram ali nas notícias, cada vez mais vem aumentando esses ataques, beleza? Beleza? Então, deixa eu só fechar aqui e voltar pra minha apresentação. Pelo favor, deixa eu fechar a minha apresentação só um minutinho, que eu já vou... Voltando aqui. Aonde eu parei? Então, legal. Aqui são só os exemplos, tá? Como eu tô executando dentro de um Raspberry, eu, tipo, fiquei com receia do tipo, vai que dá algum problema, tal, então eu coloquei alguns prints aqui, mas nada mais é do que eu apresentei ali pra vocês, tá? E aí, pra gente finalizar essa conversa, vamos dizer assim, essa palestra, boas práticas, né? Vamos falar de boas práticas. Então, assim, ó, sempre tente utilizar bibliotecas de fontes confiáveis, tá? E de novo, longe de open source não ser confiável, muito pelo contrário, open source é sim confiável e, pô, você tem acesso ao fonte, você tem acesso ao tudo, né? Então, é super bem-vindo utilizar open source. Só tenta ver se, por exemplo, a biblioteca que você tá pensando em utilizar, se eles corrigem vulnerabilidade, quanto, quando foi o último pull request. Então, tomar esse tipo de cuidado, tá? Mas, de novo, meu, como eu disse, mais de 70% dos códigos são bibliotecas e são open source. Então, longe de open source ser um problema, pelo amor de Deus. Mas, é sempre tomar cuidado, investigar. Tem empresas que até, por exemplo, na empresa que eu trabalho atualmente, a gente analisou um GitHub que foi enviado, o pessoal precisava utilizar. A gente deu uma olhada no código, eu não sou perito nisso, mas a gente deu uma analisada, viu? Viu que a biblioteca tava, ela era corrigida com uma frequência, os CVS eram corrigidos, então, assim, esse tipo de cuidado, beleza? Eu nem comentei aqui, mas imagens Docker, né? Também verde fontes confiáveis, né? Se você vai utilizar do Docker Hub, por exemplo, vê lá se tem o simbolozinho lá de, que da pessoa, do dono, né? Então, por exemplo, vai utilizar o Debian, vê se tá ali certificado pelo Debian, enfim. Inventaria as bibliotecas, como eu já disse, tá? Um outro ponto importante aqui, defesa em camadas, tá? O ataque que eu mostrei pra vocês ali no login, ele... Lógico que a solução ideal é você atualizar a biblioteca, ok? Porém, se você validasse a entrada dos seus dados, do seu login, você não teria, não sofrer esse tipo de ataque, né? Sanitizar também, né? Por que que eu vou ter um IP ali no login, né? Um LDAP? É lógico que, pô, você também não vai pensar, pô, o cara vai colocar um negócio desse, né? Tipo, muito criativo, mas validar a entrada. Então, por isso que a gente fala muito quando a gente fala de segurança de aplicações camadas, né? Então, inventaria é importante, valida a entrada, valida a saída. Um outro ponto de camada, hardenizar o servidor, né? Pô, beleza, se o cara... Em último caso, se o cara conseguiu realmente chegar no servidor, que ele chegue com o menor privilégio possível, né? E não root, né? Que nem foi o caso ali. Lógico que o meu caso é super controlado e tal, né? É de propósito, mas ter essas defesas em camadas, né? Então, cada camada que você vai colocando, você vai dificultando mais a vida do atacante, beleza? E por fim, aqui, uma coisa que eu gosto demais, que é desenvolvimento de software seguro, é você ter um processo de desenvolvimento de software seguro, né? O AppSec tá muito em alta aí, mas é importante. Que vai entrar na defesa em camada, vai entrar em governança, enfim. Se você pegar o ASP-SAN ali, ele vai de ponta a ponta, né? Ele vai desde governança até operação. Então, você estaria pensando em segurança em todo o seu ciclo de desenvolvimento de software, tá? Então, é muito importante que você faça isso, beleza? E agora, galera, fico aberta para perguntas aí. Desde já, agradeço aí o tempo de vocês. Espero que as informações tenham sido um pouco úteis aí. Muito bom, valeu, Tiago. Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Por enquanto, não. Estou olhando aqui no chat. Deixa eu olhar outro chat. Daniel, deu parabéns pela apresentação. Daniel Learo. Valeu, obrigadão. Aqui eu deixei alguns contatos. Quem quiser entrar em contato, eu coloquei ali GitHub e Twitter. Mas, assim, isso com Twitter eu nem uso, tá? É só para eu xingar o presidente de São Paulo quando eu estou com muita raiva das cagadas que ele faz. Estou só usando Twitter para isso. Mas GitHub, GitLab, Salsa, enfim. Esses aí, acho que são as redes sociais que eu mais utilizo. Beleza. Mais se tem alguma pergunta. Beleza, Tiago, obrigadão pela apresentação. Desculpa a confusão no início aí, que eu estava colocando a chave errada, mas no fim deu certo. A palestra vai ficar gravada também. A gente vai publicar no Pertube e depois no YouTube para ficar gravadas. Então, obrigadão pela palestra aí. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Espero vê-lo em outros eventos. Pode deixar. Obrigado aí, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.